O Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve-nos! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, no nosso programa O Pai das Misericórdias, e que bom você poder fazer essa experiência do amor de Deus, da sua ternura, da sua bondade, da sua presença de Pai. Quantos de nós precisamos dessa presença amorosa, que nos cura, que nos liberta? E essa é a mesma experiência que nós vamos ouvir através da reflexão do Papa Francisco, nesse ciclo da oração do Pai Nosso, vai nos falar hoje que Jesus inicia o seu ministério público, chegando próximo dos doentes, dos leprosos e dos pecadores. Eram pessoas que estavam à margem da sociedade, que não era querida pelas pessoas, mas que foi querida pelo próprio Deus, através do seu Filho Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, que você possa viver esta proximidade, desse Deus que não está longe, mas esse Deus que dia após dia caminha ao nosso lado. E que bom saber disso, né? E que bom ter essa certeza no coração. E que bom que isso enche o nosso coração de alegria e de confiança para continuarmos o nosso caminho. Como é bom. Como é bom fazer parte do povo de Deus. Como é bom fazer parte da igreja, da qual nós somos filhos e da qual nós somos cuidados. Que você possa viver essa experiência profunda, pessoal, particular, desse Deus que vem ao seu encontro agora, neste momento. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 5, vai dizer o seguinte para nós. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, Os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, o Evangelho é anunciado aos pobres. Olha só que bonito. Jesus, ele começa o seu ministério público realizando sinais positivos do amor, da bondade de Deus. Que é rico em misericórdia, que é rico em amor. E nós precisamos compreender, Senhor, que a graça do ministério de Jesus é cuidado para com os mais necessitados. O amor de Deus por meio de Jesus é manifestado justamente nesta dinâmica daqueles que são necessitados. Você pode dizer assim agora, você que está me assistindo, eu sou necessitado da graça de Deus. E se sou necessitado da graça de Deus, então eu tenho a certeza, Jesus veio para mim. Olha que bonito, meu irmão, olha que bonito, minha irmã, saber que Jesus veio para curar as nossas feridas físicas, como nós ouvimos aqui no Evangelho, mas espiritual, emocional, psíquica. Percebe-se que Jesus tem predileção em relação àqueles que não querem chegar próximo dessas pessoas. E aquelas pessoas que se diz tão justas são mais pecadores que essas que estão doentes, leprosas e que estão longe da sociedade, que ninguém quer. E percebe, meu irmão, minha irmã, que Jesus usa o seu ministério para cuidar dos doentes, para cuidar do corpo, para cuidar do espírito e de todos aqueles que vivem à margem da sociedade. Jesus veio para mim, Jesus veio para você. Quantas vezes nós também somos como esses cegos, coxos e surdos, que estão à margem da sociedade. Ou seja, as pessoas vão nos excluindo, as pessoas vão nos ridicularizando, as pessoas vão nos deixando de lado. Jesus veio para te dar força, coragem, para que você não desista. E percebe, meus irmãos, que os pecadores desprezados por todos, até por aqueles que eram mais pecadores do que eles, mas se fingiam justo, e Jesus chama eles de hipócritas. O que Jesus quer nos ajudar também diante da sua presença no nosso meio, que veio para nos curar e curar as nossas necessidades? Que nós não sejamos hipócritas. Padre, mas como isso? Aqueles homens também eram alvos da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Mas eles viviam o farisaísmo, eles viviam algo que eles pregavam, mas não viviam. Então, por isso que Jesus chamou eles de hipócritas. Porque se eles tivessem feito a experiência que o cego fez, que o surdo fez, que o leproso fez, eles também viveriam essa total dependência de Deus. O hipócrita não vive essa total dependência de Deus, porque está cheio de si. O coração está cheio de soberba, de orgulho, e não consegue enxergar em Deus a sua misericórdia. E que pode mudar o nosso coração. Olha, Jesus está dizendo hipócritas àqueles que vivem algo que não praticam. Começam a trazer para as pessoas, começam a querer mostrar para as pessoas algo que eles não vivem. E o próprio Jesus indica esses sinais, os sinais do reino. Quais são os sinais do reino? A cura do cego, a cura do coxo e a cura do leproso que é limpo. E os surdos e os mortos que ressuscitam é a boa nova anunciada aos pobres. Jesus está nos garantindo que ele veio para aqueles que são desprezíveis a este mundo, mas que é olhado por Deus. Meu irmão, minha irmã, faça essa experiência de estar dentro desse ciclo de pessoas que Jesus veio para curar, que Jesus veio para amar, que Jesus veio para se dedicar. Jesus veio para se dedicar a você, meu irmão, a você, minha irmã, que agora está me escutando, que está me assistindo. Jesus quer curar a sua cegueira. Jesus quer curar as lepras que o pecado causou em você. Jesus quer, neste momento, nesta hora, fazer com que você ande na sua presença. Jesus quer tirar toda a paralisia espiritual que está em nós. Todas essas imagens do cego, do coxo e do leproso é de forma espiritual. Porque o pecado nos paralisa, o pecado nos cega e o pecado nos mancha. Então é o cego, é o leproso, é aqui, meus irmãos, o coxo. E o Senhor quer hoje, através do Papa Francisco, nos ajudar a compreender que Deus veio para cada um de nós, para nos curar, para nos libertar e para nos amar. E o sinal da vinda do reino de Deus é justamente os sinais que Ele tem realizado no meio do Seu povo. Concurando, libertando, mas devolvendo a dignidade. O pecado tira a nossa dignidade, mas Deus devolve através do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Que é cuidar da nossa alma, que é cuidar de todos aqueles que estão desanimados, cansados, doentes. Jesus veio para você. Jesus veio para mim. Por isso, olhemos para o Senhor e demos a Ele total liberdade. Para Ele agir na nossa vida e agir com misericórdia. Peçamos ao Pai das Misericórdias, suplicando através da oração a Ele, agora proferida. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que veio cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim a vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos e desça sobre nós e permaneça para sempre a bênção do Deus que é Todo-Poderoso. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Pai, o Filho e o Espírito Santo.